Fala meus mitorianos beleza eu tô aqui trazendo mais um react do Pabllo vocês me pediram pra por mais eu estou trazendo mais então para reagir a redublagens rápidas eu acho que é uma coisa mais improvisada né Pabllo Redubate E aí camara vai começar o vídeo viu já já mas deixa eu falar aqui do aplicativo Noxlux Wallpaper tem que ter né o Noxlux Wallpaper é chibata ó é melhor aplicativo pra tu customizar teu papel de parede e fundo de bloqueio pro teu celular viu um bocado de papel de parede ó um milagre de fumaça pra tu pesquisar várias categorias tem de jogos, esportes, padrões, natureza animes de todo tipo mesmo eu gostava desse jogo do Crash e tem uma fumaça mesmo nesse aplicativo são os wallpapers dinâmicos ó os fundo animado olha aí como é pauleira a gente pode importar vídeos da nossa galeria o Instagram o Tik Tok trinca ai mas com certeza vale a pena baixar e testar o Noxlux Wallpaper nomezão em inglês né faz aí o download link tá aqui na descrição viu baixa agora o aplicativo é chibata né não agora vamos ver o vídeo arrocha aí editor aaaaaaaaaaaaaaah tô do de cabeça que não é fisiológica não viu Meu diagnóstico disse que é, ó, chifre Ei, cabeça de rola doida, aí, ó Tinha uma estrada jogada lá no meu terreiro Ó aqui que eu achei, ó Pega aí, materialzinho chifado, ó Vibranho e couro de pica de jumento Com fita com o cheiro É pra tu? Eu não Nossa, ficou horrível, velho Eu queria o martelo do Thor Pô, vai ficar querendo É muito previsível Antônio, tu acha que eu sou um bom pai? Meu nome é Laura Ih, é Eu vejo gente morta Olha aí, ô besteira E eu Que vejo demônio Minha sogra Parece satanás fazendo força pra cagar Gabo feio, viu? E aí, como vai ser o corte? No dois embaixo, em cima na tesoura? É Cara, ficou engraçado Tu só não é mais gata porque não caga na caixinha de areia Tu só não é mais bonheta E tu só não é mais besta porque tu só é um Aperta o balcão, vá Ei, Marijane, quando tu estacionou o carro Tu puxou o freu de mão, não foi? O que é freu de mão? É mesmo essa cena, velho Meu Deus Mano, se os poderes dele não tivessem voltado, ele iria ter tomado Calma, nossa, que meu amigo Ei, Ryusaki, macho desista Macho é muito mais inteligente que eu Detrás de tu, eu sou um jumento É, acho que sim Oi, o carro da fruta chegou Ah, na verdade Laranja, banana, manga, maracujá, danjerina Acerola, maçã, melancia, macacinho, mamão Tiro verde, pimentão, tolagem, cebola Cara, quanta coisa Tá filmando meus alvo, velho Aí, ó Não sei não, se puxar aí todo mesmo Aí, irmão, vou mandar uma mensagem pra tua tia, bó É bom, né? Ah, aparece aí também Ah Te amei Meu quarto não é cozinha, mas sem entrar sai comida Eu, mas toda tia é boa Quem é o irmãozinho mais lindo do mundo? Quem é? Que foi, lourinha? Pensando na morte da bezerra, é? Vieta, zanam, meus ouvidos, vale errar um cocão na cabeça Sem querer, acabei de beijar um baiturão Sabe o que eu acho disso? E o que que tem? E outra coisa, mulher, viu? É que nem lasanha As melhores vêm com linguiça Puta merda, velho Não, 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 não Vai contar pro papi não, viu? Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Puta merda Oi, Steve, meu lindo Tu disse Tu disse que ia me esperar pra sempre É, eu disse que ia esperar Mas tu já passou do prazo de validade E tu tá mais velha que é a posição de cagar E aí, daí, doidito Tem quase 100 anos nos coros E ainda é cabaço E quando a negada tá atorando a tua mulher Tu tá sentindo alguma coisa a mais? Sei lá Hemorróida Fimosa Eu tô meio surdo É Acho que eu tô escutando só de um ouvido Eu tô ouvindo só a metade das coisas Vamos ver Cola 100 50 50 Ei, papai pig Destrói o universo não, na lipeza Te dou um doce Ei, dona Maria, vem cá Não entendi não Fala aqui, perto da minha boca Boca ou é uma fossa? Que perfume é esse? Tá com cheirinho de amor da minha vida E tu tá com cheirinho de diabo do meu nojo E outra coisa, eu não sou mulher não E tu é uma fossa Boa noite, boca podre Que pariu, meu irmão Que homem gostoso dá uma fossa Isso é velho, querido Que merda, caralho, que bosta O mais estranho é o Batman Do nada O mais estranho é o Batman O que aconteceu? Tem um negócio pra contar Peguei dinheiro da tua carteira O pai, foi mal, tava precisando Como é? Era importante Mas eu tô decepcionado contigo Ó, tu não vai mais de novo não, viu? E tu gastou o meu dinheiro com o que, tu? Jogo online Comprei as skins pro meu boneco Tu tá indo para a queda? Por quê? Quer dizer que tu conta piadas? Acho que conto Mas conta aí, mano, pra nós Eu não Ou tu não manda em mim? Tá bom, eu conto O que o cigarro falou pro fumante? Hoje tu me acende, mas amanhã eu te apago Nossa Senhor Logan, reparei aqui que o seu carro está rebaixado Por quê? Porque ele tem medo de altura Ei, Reusaki Tá afim de tomar uma Coca-Cola? Tem um novo lançamento aí O Litraço de 4 Quer? Quero, quero sim Não do nada, velho Caralho E aí, negada Gostaram do vídeo? Queira, ficou muito engraçado Dá o seu joinha e me siga lá no Instagram E aí, curtiu esse formato de vídeo? Então, deixa aí nos comentários Quero saber a sua opinião Reforçando aqui também Pra você conhecer a loja oficial do canal PaboloHistory.com.br Tem umas camisetas lá Nos dê essa força psicodélica Então é isso Obrigado por assistir E mais uma vez Valeu pela sua força psicodélica Ficou muito engraçado Nossa Agora a piada do O Bruno ficou engraçado E aí, você gafou Bom, vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que viu Deixa nos comentários Deixe aquele like Se inscreve no canal Até a próxima